Existem poucas coisas que você não pode conquistar nesse mundo As que você não pode conquistar é as que você não luta por elas Você tá dizendo que só basta lutar por isso? Exatamente Conexão, SPNF Tô no fogo cruzado, falador em todo lado Horas no estúdio, madrugadas acordado Se eu não for mais talentoso, eu vou ser mais esforçado Cês chamam de ego, eu chamo de autoconfiança Mas não confunda Responsidade com vingança Subestima mais que tá pouco Subestima mais Aprendo tanto com meus erros Que meu erro é não ter errado mais E o preço é alto demais E ninguém tá salvo O alvo é o topo, mas chega no topo Sempre faz de você o alvo E eu não levo jeito pra terno Eu não tive amor paterno Mais de vinte invernos Interno, no inferno Que realmente é, eu sempre fui fã da Marvel Mas não sabia que o Thor tinha tanto irmão Já não bato os lock em Brasília Agora Oh my goodness Tempo que a Cypher fizeram de free Sujeira mais que o vocabulário da Dercy Palavras que descrevem o povo Pique Darcy Ao contrário de MC que subtrai o M Só lembra de C Inspirado na raiz, não nas rixas Gastei sola pra chegar Pique o Luan nas lixas Sou rap BR enquanto uns copia Tantos gringos que falta de ser Versão brasileira é Bertricha Gueto nível hard Trago a quebrada nas minhas linhas Igual os pulsão às seis da tarde E o nível de estresse também é o mesmo E o viés não é a esmo pra chegar aos pés De Sérgio Weiss e Ferréis Nas ideias de frez Guru jazz macéis vai Quem sabe os dez mais Alá Moisés traz a fé na gente Mas a primários ficou pra trás A treta agora é a fria mente Missionário das ruas na pia Fus tanta fé nisso que meu rap virou ritmo e profecia Asas batendo, macho de decolagem, turbinas e já Vai lá Gato a Jato Ladies and Gentlemen Look at this A Jato Gato Quase que eu morro vinha ali Mas eu consegui Cheguei na plataforma final Ninja Warrior um pobre Yo É a dor na minha voz né O que vocês chamam de flow Então deixa eu vender Minha dor me chama de bro O que você vai ser A diferença é que eu sou E porque você se irrita toda vez que eu marco um gol Isolado e livre Não tem ninguém me marcando Se não tão querendo Deu ruim Mas é profissional mano Nós é o melhor dublê na face da terra Muito ruim Muito ruim Ó quem voltou doutor O dono do flow que atormenta A som que deixa os locos em choque com a levada violenta Guerreiro se apresenta em frente os bicos que brotar Ser igual é pros otário É necessário mudar Nocivo sigo na saga sem banca pra me brecar Espirito opaco não pode pedir o meu dor de cantar Hora de nós chegar veloz avança Invadir maluco a mente usar Tomar de quem não sabe dividir Eu trago a verdade pra aquele que deve ouvir Bolado com o errado cansado de se iludir Eu vi pela ambição a leva se prostituir Numa de contradição que arrasta o falso MC Não abraça as ideias que eles pensam em se unir Esquece da humildade quando consegue subir Dinheiro não corrompe, só revela os traíra Só voz que não se cala perante tanta mentira Um monte quer contrato mas do caráter se esquece E as garopas transformam vários pitbulls em less Eles correm com o baraque, eu vim pra seu zama Caralho, pesado! Pega a visão Sou mais um sonhador de sonho louco Que to voando baixo mas to almejando o topo Normal eles tentarem dar o troco Porque de onde eu venho ninguém sonha com pouco No topo da pirâmide aonde a maldade exala Sou olho que tudo veleça a boca que tudo fala e não rala E deixa fluir Pra escalar o topo disposição pra subir Quem sabe que é e não nega Sou um carro na contramão ditando minha própria rega De Sampa RJ 200KM sem parada em checkpoint Que eu to doido pra zerar o game Nath Weston Nath Weston Quem é que disse que você não pode voar? Quem é que disse que você não pode voar? Quem é que disse que você não pode voar? o o o o o o o o Eu saí com a porta. Durante a noite, eu vivo em guerra constante Por isso que eu sigo avante, levante e cante A guerra é um bom sinal Meus pés cansados da estrada Preciso de um gole d'água, mas não tenho refúgio Meu pensamento é diferente na cabeça Tentando me controlar, fico cada vez mais confuso Vejo o sangue do inimigo derramado Nesse solo a minha vida é um livro e não tem páginas Caminho atenciosamente, pois eu sei que ali na frente Posso me afogar nas minhas próprias lágrimas Diferenças sociais, são diferenças extremas São diferenças ideais A luz é mau sofrimento pra outros faço difícil Eu concordo que viver não tá fácil Mas se a vida tá osso, eu uso a fé de cálcio Siga em frente, soldado E não vaciles Encare o exército rival como se fosse Aquiles Calma na alma, foco, vontade e zelo Já conhece o ponto fraco, então proteja o tornozelo A vida é um esquema e eu tenho um lema Nenhum problema me abaleu que abalo o problema Com positividade eu vou caminhando A meta é o topo, mano Então eu tô lutando, troquei todos o se por quando E se eu cair duas vezes melhor Eu me levanto Eu não me importo com o que você pensa Eu entendo vocês que se sentem imortais Já não se enquadram no mundo e não escutam seus pais O objetivo é voar, a guias não olham pra trás O mundo é muito pequeno e a vida é curta demais Tomar enquadro de quem? Ser revistrado por quê? Se as leis não salvam ninguém Eu não consigo entender O meu espírito é só carros